230 cilindradas prontos e preparados Categoria fortíssima do motocross Aí não tem que treme pra ele estar a conta valendo, vamos ver o que vem O velho do rolo e choca o Lira, viu? A liderança, vamos ver, é 20 e 20 A passagem é aqui, o Elenço Mira, é o líder da prova, é o top 2 É o Dané, a terceira colocação Deixa eu ver aqui, eu acho que é o Elenço Mira A terceira colocação Se o Duenço Mira, vamos ver O doito, vamos ver Tomemos agora, vamos ver O problema está a ver É a terceira colocação Para, eu não, não, não. Doito lá, não, é só o Tomemos O lado do! E aí, o chão, o chão, olha 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 Que puta colocação que é verdade é marla, hein? Vira cabia, ó Pelo liso A segunda colocação que faz esse segmento Pelo menos dois milagros O que é 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 o P-2 Vai ali pra... Tá colocação 93 Tem problemas a 99 É o máximo O parque já está entendo Mas tem... Bora, bora, bora É, nós estamos sozinhos como sempre, viu Muito bom, velho Vamos ver andando sozinhos, viu, Nathleen Vai do Holy Chow, né Vamos ver, vamos ver 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 O Honda Sport Air é o Best, é o Best Air, é o Best Air, é a Categoria A, a Categoria T224, e o Focundão é o Best Air. Aqui o Emerson fica tranquilo, a freta cá dentro de ele, se está todetinho na parte. Boa voltagem, vem legal para o segundo colocado, que é o Emerson Prime da Riemor, e o Emerson Prime é o Top 2. É o máximo que deu aqui também, para tentar ultrapassar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá. É o bar, jogando em um avô pra matar alguém O Marcos é o kit de Michel, vai pra tentar buscar o calcinho Aí Michel vai fazer um avô O MX4 Já preparando Ele já vai no manual, viu? A primeira é com a outra que eu me andava só assim, viu? Volta e tem que tirar ela Fazendo a prova de recuperação, tentando Fazendo a prova de recuperação O MX4 Fazendo a prova de recuperação O MX4 Fazendo a prova de recuperação